Então, essa Operação Duas Rodas, que já vem acontecendo há mais de três anos, esse ano conseguiu apreender mais de 14 mil motocicletas aqui em Goiânia, além de outras também aparecidas de Goiânia, mais de mil. Enfim, tem muita informação para a gente agora abordar com o Tenente Coronel Bastos, do CPC, Comando de Policiamento da Capital. Boa noite, Tenente Coronel. Boa noite. Operação a todo vapor, né? Isso, exatamente. Especificamente, essa operação, que é a Operação Duas Rodas, nós executamos com o intuito de abordar pessoas em situação de suspeição. Consequentemente, em razão de vários fatores de irregularidade, o veículo é apreendido. Nosso objetivo nessa abordagem, durante essas operações, é apreender um veículo que está com ladrão, bem como também recuperar veículos furtados. Consequentemente, muitas infrações são detectadas e elas são apreendidas. O nosso temor também é o nosso foco, que são as motos em biras, que são sucatas, que elas deveriam ser vendidas para aproveitamento de peças, mas quem compra acaba rodando com ela sem o desmanche. Inclusive, delinquentes que utilizam para a prática de roubo. A motocicleta é uma ferramenta do delinquente, é o veículo do delinquente, que utiliza muito para a prática de roubo, exatamente para facilitar a fuga. E o principal, muitas delas não fazem a transferência corretamente e dificultam a localização por meio da identificação da placa. Só acredito, Atenente Coronel, que essas apreensões têm reduzido crimes, por exemplo, em Aparecida de Goiânia, num batalhão lá com 56 bairros, eles falaram que reduziram, e muito, pela metade, até mais, em casos de não registrar nenhum homicídio em um mês por conta dessas apreensões. Acredito, eu imputo isso como verdadeiro, tanto lá em Aparecida, quanto aqui em Goiânia também. Nós temos reduções esse ano de roubos, de modo geral, de veículos, roubos de veículos também, e furto de veículos. E um dos motivos é exatamente porque nós estamos dificultando o trânsito de delinquentes com essas motocicletas para cometer o crime de roubo. O que vocês agora vão finalizar? Essa operação, ela é itinerante, ela acontece sempre. A meta, até o final do ano, é conseguir até prender, identificar apreensões, mas identificar também os autores, as pessoas que estão levando e desmanchando essas motos. É, na operação Duas Rodas que nós executamos, é costumeiramente a gente encontra tanto foragidos, quanto encontrando pessoas com o intuito de cometer crimes, como também encontramos pessoas com antecedentes criminais que estão com motos de irregularidade. Então esse trabalho não para, não é uma operação de um dia, de dois dias. É uma das operações que a Polícia Militar realiza, principalmente aqui na capital, rotineiramente, né? Nós temos, utilizamos o aparato de nossas viaturas, apoio do batalhão de trânsito, apoio das nossas unidades especializadas, e principalmente, em dias que nós focamos em operação, essa natureza, a operação Duas Rodas, ela é muito utilizada. Muito obrigada, Tenente Coronel. Já viu no SB, se tiver errado, vai rodar. O pessoal aqui está sinistro.